Cantei de dar moral pra homem, tô fazendo o que eu sempre quis Apertei o dane-se e fiquei feliz Apertei o dane-se Vê se abaixa essa marra de pegador Se enxerga, se manda o seu castelo de sabor Eu cansei de problema, eu sou dona do meu nariz Apertei o dane-se e fiquei feliz A mulher que agora tá feliz, levanta a mão e dá um grito Apertei o dane-se E agora eu tô feliz Agora eu cego o Marcelo, o Rodrigo e o Cris Apertei o dane-se e fiquei feliz Eu pensava que era o professor, mas na verdade era o aprendiz Eu apertei o dane-se e fiquei feliz Eu apertei o dane-se e fiquei feliz Eu apertei o dane-se Apertei o dane-se Vê se abaixa essa marra de pegador Se enxerga, se manda o seu castelo de sabor Eu cansei de problema, eu sou dona do meu nariz Apertei o dane-se e fiquei feliz A mulher que agora tá feliz, levanta a mão e dá um grito Apertei o dane-se e fiquei feliz E agora eu tô feliz Agora eu cego o Marcelo, o Rodrigo e o Cris Apertei o dane-se e fiquei feliz Eu pensava que era o professor, mas na verdade era o aprendiz Eu apertei o dane-se e fiquei feliz Eu apertei o dane-se e fiquei feliz Eu apertei o dane-se Apertei o dane-se Apertei o dane-se Ah!